O Ed Júnior, vamos trazer essa informação porque a morte de um delegado do DEIC, um policial civil, isso gerou muita revolta porque a informação é que o autor desse crime já havia sido preso algumas vezes, inclusive por roubo, e tentou roubar esse delegado do DEIC, que estava inclusive acompanhado com a esposa, que também é delegada, acabou baleando esse delegado em São Paulo e ele acabou morrendo. Mas o Ed Júnior tem uns detalhes dessa história. Isso, Chico. O delegado, o Mauro Guimarães Rosa, que integrava o Departamento Estadual de Investigações Criminais, que é o famoso DEIC de São Paulo, acabou morrendo aos 59 anos depois de ser baleado no peito na Vila Romana, na cidade de São Paulo, ali na manhã de sábado, na zona oeste da cidade. Ele acabou recebendo homenagem de personalidades do mundo da política, incluindo o governador do estado, Tarcísio Freitas. Ele foi baleado enquanto caminhava com a esposa Ana Paula Soares, que também é policial, e Mauro reagiu, acaba sendo uma reação natural praticamente dos policiais. Ele acabou reagindo ao ser abordado por um bandido que chegou em uma motocicleta. E, segundo o Tarcísio, o governador, todos os culpados serão presos e devidamente punidos. E ele desejou sinceros sentimentos à família. O Guilherme de Ritch, também, que é secretário de Segurança Pública do estado, destacou a reincidência criminal desse criminoso, como você citou, que já foi preso por quatro vezes em flagrante, por roubo e por porte de arma. E foi condenado e considerou o fato como um absurdo. É óbvio, né? Absurdo. É um absurdo, porque a informação é que esse autor dos disparos contra o delegado, vamos até tentar achar imagens dessa ação criminosa que aconteceu em São Paulo. Ele caminhava com a sua esposa, fazia uma caminhada numa manhã de sábado, quando foi abordado por esse criminoso, que disparou contra ele. Ele tentou reagir, estava armado, tentou reagir e foi baleado. E acabou perdendo a vida um delegado que, inclusive, bastante conhecido na Polícia Civil do estado de São Paulo. Já atuou em Sorocaba, mas hoje estava no DEIC. Então, gerou muita revolta, porque a gente sempre, Zé Roberto, a gente sempre ouve, quando há uma situação como essa de roubo, a gente sempre ouve falar depois que o indivíduo é preso. Já tinha passagem pela polícia, já tinha sido preso por roubo, estava de saídinha ou estava de benefício. A informação é que ele deveria estar em prisão domiciliar, o atirador, mas não estava em prisão domiciliar que estava nas ruas. Então, a gente sempre fica aqui questionando quando que a legislação vai endurecer a ponto de realmente fazer com que esses criminosos cumpram suas penas no sistema prisional, que não tenha tanto benefício, porque essa é a minha visão. Praticou o roubo, voltou a praticar o crime, foi preso, a pena tem que ser em regime fechado do início ao fim. Não tem que ter mais oportunidade para cumprir pena, um texto da pena no sistema fechado, depois vai para... E não foi uma vez, né? Pelo que o Ed falou, foram quatro vezes, quer dizer... Inflagrante. Não é... Inflagrante. Só ligar o microfone, Ed. Não, foram quatro vezes mesmo, Zé. Inflagrante pelo crime de roubo. É muito triste isso, né? Ou seja, uma pessoa que estava fora do sistema prisional, porque para ele, tanto faz, né? Para ele, ele entende que, ah, eu posso praticar, eu posso voltar a incidir no crime, porque não vira. É um sujeito que já não tem mais medo de ser preso, né? Essa é a grande verdade. Vamos dizer a verdade, porque já é habituê ali do sistema prisional, sabe que sai, que tem essas garantias. Mas aí também, Chico, nesse caso, eu acho que gira um outro debate, né? Quando a gente fala que o cidadão comum não tem que reagir ao assalto. Isso é verdade. Se um delegado preparado, que está acostumado a portar arma, né? A atirar, acabou acontecendo essa tragédia, você imagina um cidadão comum portando a arma. Então, quer dizer, é um caso sem solução. A gente lamenta muito a morte de uma pessoa que trabalhava, né? Pelo serviço público, mas realmente essa questão de você ter arma, às vezes, não adianta nada, né? Porque o bandido vem disposto a qualquer coisa, né? Ele não tem nada a perder. E você, muitas vezes, na tentativa de se safar ali, de se salvar, pode acabar perdendo a própria vida, que é o que aconteceu com o delegado, né? É verdade. É muito triste que isso tenha acontecido. Poxa, reincidente quatro vezes? Não, é brincadeira, né? E muito tem se falado do sistema prisional na tentativa de inclusão dessas pessoas novamente à sociedade e parece que isso não está funcionando da maneira que deveria, não é, gente? A gente fala, muitas vezes, que a pessoa que cometeu um crime, ela entra dentro dos presídios e é muito falado hoje em faculdade do crime, né? Parece que a pessoa ainda sai ali pior e acaba tomando isso até mesmo como uma profissão, né? Esse cara é um bandido profissional, porque ele vai, vai preso, sai novamente, comete novos crimes, sai novamente, comete novos crimes, vai preso. Então, é um ciclo que não acaba nunca. E é uma pena que, dessa vez, a vítima tenha sido um funcionário público, o delegado. E é importante, né, Chico, os amigos da mesa, você que está aí na nossa audiência, a gente perceber a importância disso, não somente quando uma pessoa do serviço público, porque isso, principalmente sendo um delegado, isso acaba tendo um impacto, acaba tendo um impacto como a gente viu aqui para os amigos políticos, né? O Tarcísio, que é o nosso governador, o Guilherme de Ritchie também. Então, assim, precisa ter essa comoção e essa preocupação quando também esse criminoso atinge o você que está saindo para trabalhar de casa, você que é atingido quando você está com o seu filho, com a sua esposa no seu veículo, você que está com o filho na escola, que você acaba sendo, na rua também, vítima de um criminoso que rouba um celular, que rouba o seu veículo. Então, assim, as pessoas, elas precisam da mesma importância para quando é um cidadão do povo, não somente o policial, o policial civil também, ele está preparado, no caso do delegado, ele está preparado, mas os amigos perceberam que ele também foi vítima. Então, dependendo do tipo de ação, ele também vai ser vítima disso. Então, tem que ter importância, porque como é um delegado, acaba tendo uma comoção entre os políticos, o pessoal acaba rodando vídeo na Câmara. Esse vai ser um assunto, com certeza, Chico, que vai chamar atenção, que as televisões vão acabar publicando durante a semana, tal coisa. Mas os casos, entre aspas, simples, que envolvem um morador da periferia que acaba falecendo por conta de um criminoso, um trabalhador que está chegando em casa. Uma vez eu tive um amigo que estava chegando com a marmita e o uniforme dentro da mochila, o criminoso veio e pediu para ele entregar. Ele falou, mas só tem a minha marmita aqui na bolsa, meu uniforme do trabalho. Ele falou, não quero saber, cala a boca e me entrega. Então, assim, o criminoso não está nem aí para quem que seja. Então, precisa ter uma importância, e é importante esse tipo de caso, que possa fazer com que crie um movimento para se endurecer as leis. Porque a gente não pode um cara que tem quatro reincidências, como o roubo em flagrante, que a pena é mais dura, por ele ter sido preso em flagrante, e ele estava na rua. Uma abordagem mais ampla, se a gente pensar qual deveria ser o papel do sistema prisional, é um papel de reeducação. A gente sabe que isso na prática não acontece, como disse a Marê. Não só, né, Zé? Não, um dos papéis. De punição também. Exatamente. Só que tem outro, que o ser humano, ele muitas vezes deixa de fazer alguma coisa por medo, né? Ele tem que ter medo. Se o ser humano não tiver medo, a sociedade vira uma loucura, né? E eu percebo que não se tem mais medo de ser preso, porque há muitas facilidades. Há certeza da impunidade. Há certeza da impunidade, há muitas facilidades. Então, o papel do sistema prisional, ele não pune adequadamente, porque essa questão do medo, o criminoso não tem mais medo. E ele não reeduca, quer dizer, então ele não serve praticamente para nada. É uma escola do crime, como disse aí a Marê. É, hoje os criminosos, eles realmente perderam medo do sistema prisional, perderam medo das forças de segurança, porque há muita flexibilidade na legislação. Então, eu sempre falo aqui, o sistema prisional não é SPA, não é para o criminoso ir para lá e ficar aproveitando para relaxar, para ficar descansando à vontade. Não, tem que punir esse canalha, tem que punir esse vagabundo que vai para as ruas, que coloca em risco a sociedade de um modo geral, que tira a vida de um trabalhador. Nesse caso, foi um delegado, mas poderia ter sido qualquer outro cidadão que estivesse caminhando com a sua esposa, com a sua filha no final de semana. E tem que cumprir a pena, de fato. Tem que cumprir a pena, por isso que eu falo, tem que cumprir a pena integral no sistema fechado, não tem que beneficiar vagabundo, porque tem gente que vem aqui e protege, vagabundo não, mas porque é para que ele volte à sociedade, para que ele tenha um convívio com a sua família. Ele teve a oportunidade lá atrás, esse teve várias oportunidades, não aprendeu. A informação, repito, é que ele estava em prisão domiciliar, mas deveria estar cumprindo a prisão domiciliar, mas não, voltou para as ruas e voltou a praticar o crime, lamentável. Obrigado. 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 Obrigado.